Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que a gente tem aqui já os pacotes para Fluminense e Flamengo, e Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil. É só você entrar em contato aqui nos telefones que a gente está deixando aqui na descrição. Agora uma parceria entre a 5G Turismo e a Caravana do Aroldo. A partir de agora, 5G Turismo e Caravana do Aroldo juntas aí, fazendo um trabalho de primeira para vocês, como foi no Marrocos, como foi recentemente também em Libertadores. Você sabe que empresa 5G Turismo, Caravana do Aroldo, empresas sérias que estão com a gente aqui já tem um tempo, no caso a Caravana do Aroldo, se juntando com a 5G que acabou de chegar, você será muito bem atendido. Eu convido você também, vai estar aqui no comentário fixado, os contatos da Caravana do Aroldo, além disso também o nosso link aí, quero que você conheça o nosso grupo do Telegram para você ter sinais, tem dois grupos do Telegram de sinais, para você ter 24 horas por dia sinais de inteligência artificial, e o grupo também para você utilizar o cupom PAPA100 e ter R$100 de desconto ao adquirir produtos eletrônicos, smartphones, iPhone, tudo o que você precisa. Vamos para o vídeo. Bem, vamos lá. O Pedro pode jogar no sacrifício, tá? O atacante Pedro pode ser forçado, entre aspas, a disputar o duelo contra o Goiás na quarta-feira, porque o Flamengo precisa muito dessa vitória para sair dessa situação. E aí o que acontece? O Pedro ainda não está 100% recuperado, dá entorce no tornozelo, e aí, tornozeiro esquerdo, e aí ele pode ser essa novidade, ele pode retornar, porque o Gabigol estará suspenso para esse jogo, né? Ele só jogará, o Pedro só jogará se tiver condições mínimas, tá? Olha só, eu vou falar uma outra coisa. Além disso, é cogitada a possibilidade, essa informação é do Coluna do Fla, e a gente trazendo agora a nossa informação, é cogitada a possibilidade do Bruno Henrique, que já que está com dificuldade de atuar na ponta, né? Que ele está se recuperando ainda da sua parte física, voltando aí da lesão, da cirurgia, ele jogando mais fixo como um centro-avante, pode funcionar melhor. Então, há possibilidade do Bruno Henrique jogar, e o Pedro ser poupado, entrar no decorrer do jogo somente, e o Bruno Henrique, então, jogaria como centro-avante, tá? Flamengo aí nesse problema todo, fazendo o Santos aí também com esse problemão aí, que a gente sabe que está muito mal, né? O Santos muito mal, e aí o Flamengo noticiou, né? Sobre Santos, sobre Thiago Maia, e o goleiro Santos, então, passou por exames na manhã desta segunda-feira, que descartaram as fraturas na face, mas o lance, portanto, não passou de um grande susto sofrido pelo jogador, só que, tá? A questão é que o camisa 1 chegou a desmaiar em campo, né? E teve que ser substituído, deixando aí o gramado. Com isso, tá? Ele pode ser aí poupado do próximo confronto do Flamengo contra o Goiás, justamente por essa situação aí de ter tido esse problema, tá? Mesmo que não tenha nada diagnosticado, o Santos pode ser poupado, olha só, a informação do GE, tá? Mesmo com a fratura descartada, ele é dúvida para a partida contra o Goiás. Caso o Santos permaneça fora, o jovem Matheus Cunha assume a titularidade na equipe rubro-negra, ele, inclusive, foi quem entrou no lugar do Santos, pois é, no jogo passado, né? Então, o goleiro fez aí o tratamento, realizou o tratamento, foi a ausência do treino, inclusive, então, é bem provável que por ter ficado de fora do treino, o Santos não vá para o jogo contra o Goiás. E nessa segunda-feira, o Flamengo informou que o volante Thiago Maia teve uma lesão no quadríceps da perna direita, tá? Sendo assim, o jogador deve ficar de fora no mínimo das três próximas partidas do Flamengo. Tudo indica que o atleta não esteja presente no primeiro duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil, no dia 16 de maio, né? Foi antecipado, 16 de maio, segundo aí o Venê Casagrande, tá? Então, trazer aqui essa informação, o zagueiro Davi Luiz pode ter o seu contrato renovado automaticamente no Flamengo em breve, isto porque o atleta está próximo de bater a meta contratual, que consiste em atuar por 45 minutos em determinado número de jogos, tá? O jogador precisa disputar no mínimo 45 minutos em 20 partidas neste ano para ter o seu vínculo renovado. Até agora, o Davi esteve presente em 17 jogos e em todas as partidas permaneceu por mais de 45 minutos em campo. Ou seja, faltam apenas 3 jogos atuando por mais de 45 minutos para o zagueiro ter seu contrato renovado até 2024. O salário dele, o salário do defensor de 36 anos continuará o mesmo, né? Segundo o Venê. E muitos torcedores aí, inclusive, comentando, né? Sobre essa situação do Davi Luiz, eu vou passar aqui para vocês, olha só, são muitos comentários, né? O Bruninho Vacari, que diretoria de M, conseguem errar tudo o que fazem. O Will Meirelles, meu Deus, não. Rogério Libardo, parabéns, Braz. Felipe Ventura, pelo amor de Deus, tire esse atraso do Flamengo. O eu, Felipe Duarte, Davi Luiz não tem condição de jogar no Flamengo. O Steven Wesley, esse aí já aposentou faz tempo. O Leonardo CRDS, dispensa, dispensa, dinheiro jogado fora com esse cara. o Tales Luiz, pelo amor de Deus, manda esse cara embora, não joga nada, só machuca. O Joel Almeida, um 16-23. Isso aí, Landinho e Marcos Braz. E os youtubers que fizeram campanha para contratar jogadores velhos. Fazem mais campanha para trazer jogador velho. E caro, salário altíssimo. É, rapaz, eu apenas trago as notícias, né? Não estou fazendo campanha nenhuma. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os torcedores, quase que unanimidade, reclamando dessa situação. A torcida já vem vaiando o Davi Luiz desde os últimos jogos, né? E essa situação, então, está incomodando aí os torcedores do Flamengo. A gente sabe que é uma questão aí que está mexendo. Justamente, muitos torcedores reclamando do Flamengo estar contratando aí jogadores, ter contratado jogadores mais velhos, pedindo uma reformulação. e a gente teve aí uma matéria do torcedores.com, tá? É, matéria exclusiva aí do torcedores.com, falando que o presidente Rodolfo Landim planeja afastar alguns jogadores considerados descompromissados com a equipe rubro-negra, segundo o portal torcedores, tá? Então, ele vai afastar, planeja afastar alguns jogadores e não utilizar. A ideia não é negociar esses atletas por empréstimo, e sim de forma definitiva visando lucros maiores. Além disso, existe uma possibilidade de saída de Juan e Fábio Silva do mais querido. Ambos integram aí o departamento de futebol e possuem relação direta com o elenco todos os dias, tá? Também, na matéria, fala-se da questão da possível saída do Marcos Braz. Apesar da matéria do site torcedores.com falar de uma possível saída do Marcos Braz, né? Do Flamengo, a raíça simplícia do portal Goal trouxe que o Flamengo vive uma grande pressão por conta da sequência de jogos sem vitória, né? Mas mesmo com o atual momento do time, o presidente faz questão de defender o trabalho do departamento de futebol do clube e indica que deixará o vice-presidente de futebol Marcos Braz no cargo. E o Pedro Sepúlveda trouxe que o alvo do Flamengo nos últimos meses, o volante Matheus Uribe, será o novo jogador do Al-Sade, martelo batido, né? O time lá do Catar, colombiano, vai assinar por três anos com um salário de 3,5 milhões de euros, 19,2 milhões de reais. A diretoria rubro-negra tentou a contratação, mas não consegue nada. Os caras que são bons mesmo não conseguem, o cara foi lá para o Al-Sade, né? É brincadeira, não arruma nada ao Flamengo. O goleiro do Atlético Paranaense, né? Olha só, o Bento falou sobre o confronto com o Flamengo. Os jogos aqui dentro de casa, contra eles, tem um clima diferente, parece até a Libertadores. A gente vende bastante confrontos com eles na Libertadores e também na Copa do Brasil, e hoje era mais um jogo difícil, a gente sabia e a torcida ajudou. Fez o papel dela fora de campo e conseguiu ajudar a reverter. Não, foi o Flamengo que deu mole mesmo, né? Talvez no primeiro tempo eles tiveram mais posse, mas não tiveram tantas chances. Tiveram o pênalti e duas bolas atravessadas na área, mas sem ninguém para concluir. Olha só, no segundo, eles tiveram chances mais claras, mas acontece, é do jogo. Tem momentos que o Flamengo estava melhor, a gente também estava melhor em outros. Acho que foi isso, então, o Bento aí que fez, que na verdade salvou o Atlético Paranaense, né? Os caras têm goleiro, eles têm goleiro. Ele falando sobre essa questão aí. Então, passar para vocês aqui também que o Clube Atlético Paranaense informa que está finalizando a investigação interna e enviará às autoridades competentes todas as imagens e informações sobre o torcedor acusado e suspeito de prática de racismo na partida diante do Flamengo no último domingo. Além disso, o clube seguirá com os procedimentos internos através do compliance. Dessa forma, o suspeito, caso condenado, também pode sofrer punições administrativas por meio da Câmara de Ética e Disciplina que vão desde a suspensão à proibição permanente de acesso aos jogos. O Atlético Paranaense reforça o compromisso de combater todo e qualquer tipo de atitude, toda e qualquer tipo de atitude discriminatória dentro do seu estádio. Tem que ser assim, tem que ter aí uma total preocupação com essas questões. E o próximo compromisso do Flamengo será contra o Goiás na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A CBF, inclusive, já definiu a arbitragem e será o Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. E aí, quinta rodada, o Flamengo precisa vencer o árbitro, então, Sávio Pereira Sampaio.